E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste do último dia na terra galera Hoje nós vamos invadir aqui o setor 7, vou mostrar pra você porque é importante o setor 7 tá galera Pra gente conseguir aquele dano crítico violento igual nós matamos a bruxa tá galera Então brota o like aí, arrebenta no like aí galera, vai dando aquela força aí pô, tá meio zoado aqui mano E vamos que vamos galera, vamos que vamos que nós vamos perder tempo não galera Que eu vou fazer essa parada aqui pra depois eu ir no bunker e cumprir a missão dos invasores tá galera Cumprir a missão dos invasores porque o bagulho vai ser louco galera, o bagulho vai ser louco Beleza, vamos pegando logo as roupas aqui ó, boladona tá galera, vamos ativar essa paradinha aqui ó Show, show de bola, vamos ver aqui ó, vamos ativar aqui ó, vamos ativar aqui ó Ó, ativo, vamos explorar essa área aqui ó galera, vamos explorar essa área aqui Toma o, toma o, ir no boladão galera, vamos ver se tem inscrito aí É brasileiro aí que tá jogando aí, esteja invadindo aqui pra poder fazer a zoeira aí né galera Fazer a zoeira aí poder também, sapecar o, o dano crítico aí né galera Poder utilizar o dano crítico, beleza, 11 ó, temos 11 de volta tá beleza E depois eu vou pro bunker tá, mas eu vou ter que fazer em dois vídeos porque um vídeo só Vai ficar zoeira tá galera, vai ficar zoeira Tô ali em cima no mapa ali, não repara não tá galera A facecam ficou ali em cima ali, deixa eu dar uma ajeitada aqui Porque eu tava gravando o raft tá galera, então a facecam fica lá em cima Aqui eu vou fazer ali em cima também tá, vou deixar E depois quando a gente for invadir o bunker eu vou jogar com facecam pra baixo No canto esquerdo ali onde a gente fica no nosso controle ali Que a parada fica mais top ali tá galera, vamos ver aqui ó, até agora no Não tem nada aqui, beleza, show de bola O detalhe ali que a facecam ficou ali em cima É que atrapalhou no mapa né galera, atrapalhou no mapa Ali porque a minha é direto conectado tá galera, direto conectado Beleza, tem um play ali Ah moleque, cadê ó, vamos achar logo a parada aqui ó galera E aí, beleza parceiro, vamos junto aí, vamos junto parceiro, vamos junto Vamos junto, tem mais um ali ó, beleza Beleza, show, show, show de bola ó galera ó Vamos lá, pô o camarada meteu o pé né galera O camarada meteu o pé ali ó, vem, vem mais um ali ó Quatro playmobiles, oh oh oh, aí ó Velhida, vamos lá, vamos lá Isso aí garoto, isso aí Rapidinho a gente vai destruindo ali Ha 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 ha, moleque O bagulho lá, veio outra ali ó Pra fortalecer galera, pra fortalecer Show de bola, vamos lá Que isso hein Aí a destruição total, os quatro juntos aí cara Beleza, explodimos aí ó, veio um quinto aí ó galera Veio um quinto aí Vambora, vamos todo mundo junto aí galera Vamos todo mundo junto aí Beleza Vê se a gente consegue pegar as paradas tá galera Se a gente consegue pegar as paradas ali Beleza Ó Caraca, tá complicado de pegar as paradas aqui hein galera Tá complicado, ninguém conversa Beleza, estamos no final aqui Tinha que ter uma parada pra poder dar uma corridinha maior né galera Pra poder dar uma corridinha legal aqui ó Caraca, deixa parada aqui ó galera Aqui ó Show, enfim Fiquei aqui, eu consegui um Vamos ver se o camarada vai conseguir Conseguiu também Beleza, show de bola Vamos lá Cadê, cadê Vamos lá Vamos lá Todo mundo aí ó Show Se geral vier aqui ó Aí a gente vai rapidão né galera A gente vai rapidão lá ó A gente tem que destruir três casulhas Já destruímos um Beleza Tem um camarada ali que tá só Usufruindo as paradas ali Mas não tá vindo aqui matar ó Tá vendo aí ó Beleza, show Show, show, show de bola Vamos ver aqui ó Tem aqui ó Eles pegaram as paradas aí Ah, tem isso também né galera Tem isso também, beleza Quando pega ali ó Sozinho Ih rapaz Cadê Pra cá não tem mais nada Pra cá não tem mais nada Beleza Eu senti um pouquinho de dificuldade aqui De achar as paradas tá galera No mapa Vamos passar em cima dessa madeirinha aqui Hehehehehe Moleque Aqui ó galera Pô já vim os caras pra cá Vem Será que tem automático aqui? Não tem automático não galera Beleza 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 Show Vamos lá Vamos lá Vamos lá rapidinho A gente mata aí Destrói essa parada aí Beleza galera Esse daqui ó É muito simples tá galera Então você foca Em vir pra cá Tá galera Porque vai ajudar demais vocês aí ó Completamos os casulos aqui ó Tá galera Completamos os casulos Beleza Beleza Cadê Vamos ver aqui ó Que mais aqui galera ó Ah moleque As paradas aqui tá complicadas hein galera As paradas aqui tá complicadas aqui ó De conseguir as paradas Vamos ver Beleza Beleza Estão escrevendo ali Não tô vendo ninguém escrever em português Então não vou nem Participar das paradas Tá galera Beleza Rapaz Aqui Achei uma aqui ó Achei uma aqui Show Beleza Camarada veio junto aí também Ele me tirou Ah Pensei que ele tinha me tirado Da parada ali cara Deve ficar boladão Cadê Não Já destrui Eu não quero mais casulo galera Eu não quero mais casulo Desculpa aí Fica vocês aí Na disciplina aí Vamos lá Vamos lá Vamos rodando aqui De boa aqui Que a gente consegue Alguma coisa Tá galera Cadê Vamos ver se tem pra lá Tem nada galera Ó Rapaz Show De bola Beleza Só consegui um de cada Galera Será que tá tirando um Tá tirando outro Estranho Vamos ver Vamos ver Vamos ver aí ó Demora Tá galera Já tem sete minutos De vídeo E olha galera Que eu comecei ali O vídeo ali De De boa Tá Comecei o vídeo Já aqui dentro Aqui hein Sem enrolação Às vezes Vocês falam Pô Ah tu bora Fica enrolando O vídeo Pá Não sei o que lá Foi sem enrolação Hein galera Foi sem enrolação Beleza Cadê Ah é muita gente pegando Será que Tem alguma coisa a ver Essa parada aí galera Deixa aí no comentário Se tem alguma coisa a ver Disso daí Beleza Porque não tô achando nada Cara Como é que a gente vai aumentar Nosso dano crítico aí galera Como Vai ser difícil hein Só conseguimos Aí Tem uma parada aqui Que é o É o casulo ali hein galera Galera ó Vamos lá Vamos lá Tem uns Candango pra cá Aqui ó Consegui mais um aqui Beleza Show de bola Show de bola Nossa Aqui eu não quero não Quero isso aqui Essas paradas aqui hein galera Ha 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 Moleque Vamos lá Vamos lá Ih moleque Tá Carne de pescoço Estas paradas aqui hein galera Tá difícil hein Vamos ver Camarada ali ó Os caras vieram dali ó Provavelmente eles conseguiram Alguma coisa ali Tubarão não conseguiu Porcaria nenhuma Mas tá maneiro Mas tá maneiro Vamos lá Vamos lá Caraca Tá muito Tá muito pesado Essa armadura aqui Pra gente caminhar aqui hein galera Tá muito pesado Mesmo Aí ó Passando aqui Nas paradas aqui Não tem nada Aqui tá destruído né galera Aqui tá destruído aqui Vamos ver Se a gente consegue Alguma coisa aqui Aqui não tem Tem não E esses aqui ó Rapaz Que bagulho Difícil de achar Galera Que isso Achei um aqui Show de bola Ah boa Boa Isso aí Vamos lá Vem pra cá Ah tem que pegar de espinho Né galera Vamos lá Vamos lá Aí galera Eu acho que é o Forplay aí ó Galera ó Eu acho que é ele hein Eu acho que é ele que é o maluco Que isso É ele mesmo galera Que isso galera Olha aí Coincidência Caraca Malandro Aí Que doideira Malandro Olha aí Como é que pode isso galera Olha isso Que isso cara É a maior zoeira Essa porra Na moral Não combinamos não galera Foi coincidência mano Mas tá maneiro Tá maneiro aí Um salve aí Pra galera Tudo aí Mandei pra lá Um salve aí pro zoe Aí ó Zoe Beleza galera Aí ó Daniel É o Daniel Aí ó Beleza 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 Aí Vai sair no No canal aí zoe Valeu Eu já tava gravando no começo Ali eu vi ele ali Mas não levei fé não Entendeu Mas vamos lá Agora vamos no nosso objetivo Aqui galera Que é pegar as paradinhas Aqui E completar nosso vídeo Aí valeu galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que a gente precisa do Da parada aqui Sinistra hein galera Precisa da parada aqui Sinistrona Valeu Então vamos lá Valeu zoe Boa noite aí Ficar com Deus também Cara Ficar com Deus também Deixa eu completar a missão Aqui porque Tá carne de pescoço É galera Filamentos Completamos nossa missão Aqui Vambora galera Vambora Vamos ativar esse protocolo Aqui pra gente ficar louco Galera Ficar louco Que eu vou invadir o bunker Com violência total Galera Total mesmo Mas vamos lá Vamos lá Rapidão Rapaz Foi complicado Galera Encontrei o forra play Aí Ah moleque Show de bola Não foi combinado Tá galera Não foi combinado Não Entendeu É Foi um acaso Mesmo Provavelmente ele tá Ele falou no grupo Ele falou lá no chat Que não tá gravando Eu já estava gravando Entendeu Porque eu queria ver Como é que tá O setor 7 Tá complicado Tá Tá demorado Demorei mais de 20 minutos Aí galera Vamos ativar essa brincadeira Aqui ó galera Terminar galera Terminar aqui Show Olha isso Nova missão Em um dia Valeu galera Chance de causar dano crítico Com armas de fogo Louco Galera Louco Show de bola Vamos lá Vamos desfazer aqui Valeu galera Vamos desfazer aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau